Gente, é com muita alegria que eu vim aqui contar pra vocês do meu mais novo projeto com a Netflix. A minha primeira série, De Volta aos 15, que conta a história da Anitta, uma mulher de 30 anos que tem a chance de voltar no tempo, quando ela tinha apenas 15, e reviver alguns momentos bem esquisitos. Hoje a gente vai fazer a leitura do primeiro capítulo e eles não sabem que eu sou a Anitta. Cadê a Anitta? A Anitta. Será que a Anitta pode entrar? Oi! Oi! Olá! Oi! Caramba, hein? Prazer! Eu queria dizer que eu estou extremamente animado. Espero muito que seja um elenco unido. Agora eu vou ficar assim, eufórico, até o dia que eu pisar em cena. Está muito, 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 muito massa. Eu estou um pouco ainda sem acreditar o que aconteceu. E agora, vamos que vamos! E fomos de leitura! Gente, nossa, eu fiquei muito feliz, adorei conhecer cada um deles. Hoje eu estou super ansiosa. Beijo! 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 Obrigado.